Oi gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês! E no vídeo de hoje tem bastante novidades, além de panelas, tem muito enxoval, cama, mesa e banho, eletros e muito mais! E se você gosta de vetor nas lojas e ainda não for inscrito, inscreva-se pra acompanhar. Se gostar, deixa like pra gente pra ser recomendado no próximo. E ative o sininho, gente, pra que sempre que eu lançar um vídeo, apresente aí a nova pesquisa! Olá! Achei panela elétrica por R$179,99, essa prepara até 5 xícaras de arroz e tem uma variedade aqui de panelas elétricas e eu vou mostrar pra vocês. Nesse vídeo também tem bastante tapetes, tem pano de copa, olha, tem essa de R$219,99 com suporte pra cozinhar legumes a vapor. Achei várias cortinas, gente, de cores diferentes e tamanhos também. Essa daqui tá saindo R$99,99, R$2,40 por R$1,70. É cortina curta. Tem as longas, olha, tem outras de R$99,99. E aqui tem uma lá promoção, que era R$229,90 por R$179,99 e é longa. R$3,60 por R$2,50. E eu quero agradecer aos inscritos, a você que está chegando, se inscrevendo no canal, seja bem-vindos. Tem tapete 100% algodão, capas de almofadas também 100% algodão. Tem outras mais baratinhas, essa é R$69,99, tem até de R$19,99. Tem mantas pra sofá. Segue a gente no nosso Instagram, que é o arroba rutinha de tudo um pouco, pra ficar bem pertinho de mim. Posto meu dia a dia e até turno braio. Achei esses tapetes, olha, gente, por aí R$89,99. Manta decorativa R$49,99. E aí tem mais cortinas longas. Com bloqueio de luz. Tem a cortina pra cozinha de R$39,99. Olha, pessoal, tem essas cores. Comenta aqui se na sua cidade tem as pernambucanas, ou se você conhece só online. O lugar americano R$14,99 tem de várias cores. E você que está pensando aí? E você que já está pensando aí no presente do Dia das Mães? Siga a gente pra mais dicas. Também mostro móveis, eletros, utilidades domésticas e muito mais. Pano de copa 100% algodão R$39,99. Aí tem outras cores. E tem até mais baratinhos. Temos vídeos curtos também aqui na Guia Shorts, pra você que está na correria do dia a dia, não perder a dica de preço. Esse aqui hoje está R$5,99. Tem dia que está R$2,99. Ativa o sininho, gente, pra você receber os meus vídeos sempre em primeira mão. Tem esse de R$11,99. Tem dia que está R$7,99. Cada dia, gente, tem uma promoção no setor. Tem dia que é no pano de copa, tem dia que é lençol. Olha, toalha de mesa R$39,99. E aqui tem panos multiusos de R$12,99. Pano de copa R$15,99. E assim vai. Achei vários tapetes de veludo de R$129,99. Tem passadeiras. Nesse vídeo, gente, tem muito enxoval. Se você vai casar, vai ser madrinha, tá pesquisando preços, fique aqui com a gente, assista até o final pra não perder as dicas de preços. E se conhece alguém aí que ainda não conhece a rutinha, envie esse vídeo. Vou ficar muito feliz e agradecida por você compartilhar meu vídeo com essa pessoa pra ajudá-la. Olha, tapetinhos de R$49,99. Esse é relevo. Tem passadeira também relevo de R$99,99. R$10,99. Tem outras passadeiras de R$89,99. E tapetinhos mais baratos também. E olha, pessoal, tem mais tapetes por aqui. Me conta que você tá pesquisando pro seu enxoval. Assim eu gravo pra vocês. Posso ir até no brai, gente, mostrar pra vocês. Kit de banheiro R$35,99. Esse é o mais baratinho. E tem esse bem fofinho de R$69,99. Aqui a capa de cadeira a partir de R$15,99. E se você não me conhece, caiu aqui de paraquedas. Sou rutinha de tudo um pouco e há mais de quatro anos pesquiso preços pra vocês. Kit protetor pra sofá R$149,99. Aí tem os mais baratos. Cobertor R$149,99. Chegou novas estampas. E no inverno fica bem mais caro, tá, gente? Pra você que já acompanha o canal há mais tempo, sabe disso. Edredom R$59,99. A almofada Futon a partir de R$19,99 as lisas. E tem as outras de R$29,99. Aqui tem cortina de R$59,99. E é blackout na bancada de saudão. Capas de almofadas e muito mais. Sempre dá uma olhadinha aí na sua cidade, nas bancadas de saudão e liquidação. Casas você ache aquilo que tava pesquisando há tanto tempo aí, com desconto, tá, gente? Fica aí a minha dica, que é assim que eu faço. Toalha, gente, aqui ó, tem uma variedade. Tem de todo preço. Aqui o rosto é R$21,99. Banho R$49,99. Tem as carstens. Tem outras mais baratinhas. Essa é bem grandona, ó. Tem pernambucana nas casas. Achei essa toalha, gente, que é R$129,99. Ela é enorme. Vou abrir aqui uma pra mostrar pra vocês. Ela é bem grandona. Olha o tamanho. É a toalha banhão. Jogo de cama solteiro, R$49,99. Tem aqui coxa de R$149,99, King. Tem adredom de R$139,99, casal. Quatro peças. É um kit de enxoval. E tem coxa de R$49,99. Aí tem jogo de cama solteiro, 100% algodão, R$89,99. Manta Queen, R$79,99. E aí tem uma variedade. Tem até dredom flanelado. R$179,99. Tem manta Sherpa de R$139,99. Essa solteiro. Casal R$169,99. A Queen é R$199,99. Aí tem mais adredom aqui de R$199,99, R$129,99. Aí depende do modelo. Achei mixer de R$99,99. Aí tem o processador de R$159,99. Olha, gente. Na plaquinha tem o preço e tem com desconto. Por exemplo, esse aqui, ó. Quase R$200,00 por R$129,99. Panela Redstone. Era quase R$400,00. E hoje R$249,99. Espremedor de frutas. Pipoqueira. Achei essas por aqui. Tem torradeiras também. E se você está gostando desse vídeo, fique ligadinho que daqui a pouquinho vai ter mais de outras lojas. Não esqueça, inscreva-se para acompanhar e ative o sininho. Para que sempre que eu lançar um vídeo, é presente aí na sua página. Agradeço a você que tem ajudado o canal, deixando seu comentário, sua sugestão. E também aquele like para a gente, assim o YouTube envia esse vídeo para mais pessoas. Lembrando, gente, que eu não ganho de loja, mas fico muito feliz ao ler aqui no comentário que o vídeo ajudou vocês. Chaleira a partir de R$119,99. Tem várias chaleiras elétricas. Gente, agora vai fazer frio e tem aquele chazinho quentinho aí, ó. Tem até essa de vidro. Por aqui, além de chaleira, tem cafeteiras, pipoqueira. Tudo que a gente pesquisa aí para o Dia das Mães, eu vou postar para vocês. Posso mostrar também roupas, pijamas, calçados. Tem vídeos aqui no canal que tem bastante roupa, bota, casaco, que já chegou nas pernambucanas. Eu vou deixar aqui no final do vídeo a outra pernambucana que eu postei para vocês, que tem roupas e botas. Olha esse kit, gente, que lindo. E se você está pesquisando aí, móveis para cozinha, sala, quarto, tem aqui no canal também, tá, gente? Sempre vou em loja de utilidades, também compartilho. De roupas. Clique aqui, gente, na descrição do vídeo. Aí tem mais tour para vocês continuar assistindo. Panela de pressão elétrica, R$ 499,99. Essa é para fazer arroz. Com visor. Tem várias fritadeiras aí, ó, até de R$ 299,99. E olha, meus amores, várias batedeiras com desconto. Tem também mais cafeteiras. Tem coisa que está quase a metade do preço, gente. Dá uma olhadinha na plaquinha. E se você achou ainda mais barato, comenta onde foi, deixa o endereço para a gente ir lá gravar e ajudar quem vier a ler comentários, quem vier a assistir os vídeos, quem está pesquisando aí que vai casar, que vai ser madrinha. A gente ama ajudar vocês. Tem mais fritadeiras também, ó, a nova da Electrolux. Tem chaleiras também, que são modelos mais novos. E mixer. Achei essa linda panela de pressão. Tem a função cozinhar, porque R$ 159,99, mantém aquecido. Para fazer feijão, sopa, uma maravilha, gente. Carne cozida, muito mais saudável. Tem várias escovas aqui, a partir de R$ 119,99. Sugestão também de uma seguidora que nos acompanha aqui no YouTube e no nosso Instagram, que é o arrobarutinha de tudo um pouco. Lá eu posto o meu dia a dia, para você ficar pertinho de mim. Posto também turno braz, mostro onde tem roupas, calçados mais baratinhos. Fique ligadinho, tá, pessoal? Se você me acha aí na rede social, basta digitar arrobarutinha de tudo um pouco. Aqui no YouTube, no Instagram e muito mais. Olha, aqui desamassa a roupa direto do cabide, vaporizador. Tem um portátil. A partir de R$ 199,99. E é isso, meus amores, que pude mostrar para vocês aqui nesse tour. Espero que tenham gostado do vídeo. Fique ligadinho, que daqui a pouquinho eu vou postar outro para vocês. Vou mostrar móveis, elétrons, utilidades domésticas e muito mais. Se ainda não for inscrito, inscreva-se para acompanhar e ative o sininho para que sempre que eu lançar um vídeo, apresente aí na sua página. Clique aqui embaixo na descrição para assistir a outra pernambucana, que eu gravei para vocês, casacos, blusas de frio, botas e muito mais. No card também, que é no final do vídeo, tem mais tour. Agradeço a vocês que nos acompanham aí há quase cinco anos. Muito obrigada pelos comentários, por você curtir e compartilhar esse vídeo. Beijo, gente. E até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.